Esse é o Braba, é o DJ L3 Sexta-feira nada muda, vamo convocar Chama a sua presença VIP sem essa de perrecar Fazer festa com as donadas, sem se apaixonar L3 que puxa o bonde, a festa vai promessar Quer revoar da casa donada, hoje vai dar bom Elas vendem mini, sai bolsada, Louis Vuitton Essas mina é abusada, joga no bundão Chama a amiga dessa bunda, bate a rabo e vai no chão Se tu for solteira, tu pode colar Chama a sua amiga que vai começar Hoje é revoada, mas sem celular, não vai gravar sem esplanar Deixa que o L3 vai te patrocinar Fala qual dá pra que tu quer tomar Tiroquezinho no camarim E aciona Hoje é revoada, é com o rei cerimônia Ela vem de prada e de burbu no elantra Não fica canhada, é o L3 que te banca Viva a madrugada, então balança pro sampa O bombo diz é que bate o suficiente Fica maluquinha e vem sentar pra gente Dá pra ver no brilho das minhas lentes no dente Que no drink dela tá com o intercente Revoada, quase nada Sentiu com piscina, churrascão e nada Vamos blindar, madrugada Tiroque e tequila Como nós é solteiro L3 Convoca as amiga pra vir pra essa revoada Que eu vou dar lá em casa Vai ter de tudo, então brota Traz as que senta gostoso Traz as que gosta de bala As que nos plana pros outros Senão vai andando pra casa Cus de verdade Brota que tem black, siroca, jack a vontade E ela joga a bunda com seu olho é de maldade Vem você mais duas que vai rolar sacanagem Vai rolar, vai rolar Cus de verdade Brota que tem black, siroca, jack a vontade E ela joga a bunda com seu olho é de maldade Vem você mais duas que vai rolar sacanagem Evoque vermelho que combina com seu batom vermelho Se olha no espelho e joga o cabelo Modelo, te levei pra é voar de trânsito Quem chapa primeiro é o sano, vale flecha Pra não esplanar os bala Queria casada, não as que namora não dão roteiro Tem siroca, jim, bala, fumaça, um artilheiro É papo, no vapor, tá gostosinho mas não comenta Chama as amiga que gosta de sentar em cima Embaixo paralisa a câmera lenta E deixa que o faquine vai analisar É papo, no vapor, tá gostosinho mas não comenta Chama as amiga que gosta de sentar em cima Embaixo tá gostosinho mas não comenta E deixa que o L3 vai analisar Eu não quero saber de amor Hoje eu quero cachorrada L3 bruto, eu chamo A chuca pra revoada Que toma um copo de uís E já quer nada pelada Ela brota com as amiga Hoje é marquinha, faz se narga Cachorrada tá formada Sacanagem nesse pique Ela brotou na minha base Eu tive que fazer o convite Cachorrada tá formada Sacanagem nesse pique Ela brotou na minha base Eu tive que fazer o convite Vai, desce, sobe Vai, sensualiza a sua bitch Desce, sobe Vai, ao som desse bitch Desce, sobe Vai, sensualiza a sua bitch Desce, sobe Eu tô de mola É a mesma cor que a lacosteira Eu sei bem o que atrai as cocota É os que adormem de peixe na carteira Cê tá ligado, é machado, corola Tudo me indica que ela é solteira Na ideia, os mandra que é foda Conta invejoso, é muita treta Não grita Pode descer a tequila Que ela vai jogar nos peitos A bala no copo de gin Naquele modelo brasileiro Na mente o Shepard Green E o L3, sobe em grileto Pode colar minha vida Que hoje é solteiro Não grita Pode descer a tequila Que ela vai jogar nos peitos A bala no copo de gin Naquele modelo brasileiro Na mente o Shepard Green E o L3, sobe em grileto Pode colar minha vida Que hoje é solteiro Esse é o Braba É o DJ L3 Que hoje é solteiro Abusada, joga no bundão Toma a bunda, desce a bunda Bate a rabo e vai no chão Se tu for solteira, tu pode colar Chama a sua amiga que vai começar